Olá, turminha do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Estou com muitas saudades entre todos os meus alunos. Hoje eu sou de volta para a gente ver mais uma aula de língua portuguesa. Vamos me acompanhar? Você já está preparado para esse momento? Que bom, hein? Então, vamos lá! Só lembrando aqui que na aula anterior, estudamos sobre palavras como S e Z. E eu deixei uma atividade de casa para vocês na página 17 do livro 2. Só lembrando, já estamos estudando o livro 2, hein? Ó, então vamos abrir aí o livro? Vocês fizeram a atividade? Espero que sim! Olha só, pessoal, a correção do número 1 e 2. Era bem simples essa atividade e eu espero que todo mundo tenha feito, certo? E é dizendo o quê? Busque no texto a casa, lembra o texto que a gente trabalhou na primeira aula do português do livro 2? É o texto e música. E eu cantei aquela música da casa e a gente cantou junto, na verdade, né? Então, você ia lá naquele texto, no início, das primeiras páginas, e ia pesquisar palavras com S, com som de Z e palavras com Z. Caso tivesse, você ia passar para esses quadrados aqui, tá certo? E também a biografia de René Magritte, você ia voltar as páginas, ia ver lá a biografia, que era o outro texto, e ia procurar também palavras com S e com Z. E aí, vocês encontraram? Colocaram os lugares corretos? Vamos ver aqui, ó. Me acompanha aí, tá certo? Ó, nós temos aqui duas colunas. No caso aqui, ó, as palavras com S, com som de Z, e do outro lado, vocês iam colocar palavras com Z. Então, vamos lá. Olha só. Então, no número 1, as palavras com S, vocês iam preencher cada quadradinho, todos eles. E as palavras seriam casa, fantasia, causa, analisarmos e desafio. Essas eram as palavras que vocês iam escrever aqui. Que palavra com Z? Na verdade, só tinha uma cartazista, lá da biografia de René Magritte. Apenas essa que você ia escrever, tá certo? Então, esse aí era o número 1. E vamos ver aqui o número 2, ó. Número 2, tinham caça-palavras, dizendo, busquem no caça-palavras as palavrinhas que vocês iam procurar, ó. Então, palavras da mesma família. E escreva em seu caderno, vocês escreveram? E ele deu uma dica. Todas as palavras estão na horizontal, hein, gente? Então, você ia primeiro observar cada linha do caça-palavra. Cada linha, e aí você ia ver que ia ter uma palavrinha, certo? E aí, vamos ver quais são essas palavras. Olha só, aqui na primeira linha, eu já tenho a palavra cruzar. Então, vocês iam circular. Na segunda, parafusar, tá certo? Na terceira, nós tínhamos aqui parafusadeira. Isso aqui é maior, hein? Na próxima, eu tinha cozido, depois desenhista, cruzamento, azedume, azulão, cruzeio. E aí, vamos ver na próxima. Azulado. Deixa eu descer mais aqui. Desenhar. Azedinho. Descendo só mais um pouco. Vamos ver. E cozinheiro, certo? Todas essas palavras aí, eram as palavras que vocês iam procurar no caça-palavras, tá certo? Então, essa foi a atividade de casa. E hoje, nós vamos ter apenas uma revisão de algumas coisas que já estudamos. E nós estudamos sobre palavras com R e RR, palavras com S e palavras com Z. Então, lembrados, né? Vamos só relembrar mais um pouquinho, esquentar a memória. Ó, vamos lá, aquecer a memória, no caça. Nós vimos que, vamos começar com palavras com R e RR. R, ele tem som fraco quando ele vem entre vogais. Então, vamos dar aqui uns exemplos. Peruca, careca e barata. Olha aqui, a gente vê que peruca, careca e barata. O R, ele está entre duas vogais. Então, ele vai ter o som fraco, que é Rá, Ré, Ri, Ró e Rú, tá certo? Um R sozinho, ok? O R terá som forte quando o quê? Quando ele vem no início de palavras. E aqui nós temos três exemplos. Rio, raio e riacho. Ele está bem no início. Ó, qual som que ele tem? Rá, Ré, Ri, Ró, Rú. Então, no início de palavras, ele vai ter esse som forte. Lembrando que jamais você escreve palavras que começam com R, com dois R's, viu? Só com um apenas. Não esquece, essa linha tem faltando. Agora, depois do consoante, também o R interessa um foco. Gêngo, honrar, enriquecer. E aqui é na palavra gêngo. Preste bem atenção aqui, ó. Temos a consoante, N. Em seguida, temos a letra R. Honrar. Temos a consoante, N, também. Em seguida, temos a letra R. E na palavra enriquecer, também nós temos a consoante, depois a letra R. Em palavras escritas com R, R, com os dois R's. Olha só. Em carro, corrida, carrapato. Então, essas três palavras são escritas com dois R's e ele vai ter o som foco, certo? Mas e o uso do S com som de Z? Vamos ver aí. Nós sabemos que existem várias palavras com S com som de Z e essas duas letras, elas tendem a ter o mesmo som em muitas ocasiões, né? Então, vamos ver aqui com a dica. O S, ele vai vir com som de Z quando ele vem de vogais. Nós temos os exemplos. Olha aqui o S, entre duas vogais, nas três palavras, tá certo? Sabendo disso, vamos praticar? Então, essa atividade aqui, eu vou deixar para vocês fazerem em casa. No caso, na atividade, você vai ter mais um tempinho para responder. Mas o que você vai precisar fazer? Você vai precisar pausar o vídeo, pegar esse seu caderno de português e você vai escrever esse número 1 que diz o quê? Observe as seguintes imagens que a professora mostrar. Já já eu vou mostrar a vocês algumas imagens, tá? E escreva o nome de cada uma. Dica, olha a dica. O nome de cada gargura terá a presença das letras R, O, R, S, O, Z. Então, você escreve aí, ó, bem direitinho, o número 1, caderno. Não esquece de escrever o nome da escola, de pessoa, pula uma linha, né? Atividade de casa. E aí, coloca o número 1. Depois que copiou isso aqui tudinho, pula uma linha e você já coloca os números um abaixo do outro, os números de 1 a 11, tá bom? Mais ou menos são 11 imagens que eu vou mostrar a vocês. E aí, ó, pausou o vídeo, fez isso, volta de novo, dá o play. E aí, de novo, a gente vai começar aí com as imagens. Vou mostrar a primeira imagem, não vou dizer o nome da gravura. Vocês vão ver a imagem, vai pensar no nome da imagem e vai escrever a palavra, tá certo? É um autodidado, ok? Então, vamos lá, vou ficar bem quietinha aqui. Primeira imagem. Segunda imagem. Terceira imagem. Quarta imagem. Quinta imagem. Sexta imagem. Sétima imagem. Sétima imagem. Oitava imagem. Nona imagem. Décima imagem. Décima primeira imagem. E aí, colocou os nomes? Lembrando a vocês, cada imagem que eu for mostrando, você dá uma pausa, você vai ter o tempo suficiente. Então, depois que você fez tudo isso, nós temos também o número dois. O que é que diz aqui? Agora, escolha duas palavras do recito anterior, no caso, o número um, né? Das palavras que vocês escreveram, dos nomes das imagens. E vocês vão fazer o quê? Duas palavras escritas com R, você procura lá, escolhe. Ou com R e R e R, duas também com S e vocês vão formar frases. Você vai escolher lá. Só repetindo. Escolhe duas palavras do alto ditado, com R e R e R e R, ou R e R, você que vai descendo. E mais duas com S. Palavras lá que tinha escritas com S. E depois vocês vão formar frases, tá certo? Então, essa é a atividade de casa, não esquece de fazer, tá bom? Então, olha só, por hoje é só. Vou ficando por aqui, nos vemos na próxima aula. Qualquer dúvida, você coloca aí nos comentários. Tá, pessoal? Obrigada aí, um beijão, fiquem com Deus e até a próxima!